Olá, tudo bem? Eu sou Nicolau Castro, coordenador do curso de Engenharia de Materiais da UFRN. Nesse vídeo, vamos apresentar informações gerais sobre o curso, sobre a carreira de Engenharia de Materiais e também vamos apresentar oportunidades especiais que nós disponibilizamos para os alunos, como os convênios de estágios, o Programa de Formação de Recursos Humanos, PRH32, da Agência Nacional do Petróleo, e também o Bravitec, que é um intercâmbio em cooperação com o governo francês, em que os alunos selecionados vão fazer o intercâmbio na Universidade de Grenoble. E não percam, ao final do vídeo, uma curiosidade sobre um supermaterial para vocês. Venha conferir. Sou a professora Carol, atual chefe do Departamento de Engenharia de Materiais, e vou falar um pouco para vocês sobre o curso de Engenharia de Materiais. Então, o curso de Engenharia de Materiais é um curso de segundo ciclo, ou seja, a entrada do aluno se dá pela Escola de Ciência e Tecnologia, onde o aluno pode fazer a opção de cursar Engenharia de Materiais. O curso de Engenharia de Materiais é oferecido tanto no turno vespertino como no turno noturno, tendo-se 20 vagas semestrais por turno. O Engenharia de Materiais pode atuar em diversas áreas, incluindo as áreas de materiais poliméricos, materiais metálicos, materiais cerâmicos e materiais compostos. Os materiais compostos seriam aqueles materiais que são formados pela junção de dois ou mais materiais, com o objetivo de se obter um produto com uma maior qualidade, em relação aos materiais que foram utilizados na formação do material composto. E o Engenheiro de Materiais, em geral, pode aperfeiçoar a propriedade de materiais já existentes, combinar materiais já existentes visando diferentes aplicações, pode se responsabilizar por diferentes processos produtivos de seleção de matéria-prima, definição de métodos de produção relacionados com o emprego de materiais. E dentro de cada classe, por exemplo, dos materiais cerâmicos, ele pode avaliar a propriedade de materiais cerâmicos, fazer controle de qualidade em indústrias de materiais refratários, revestimentos cerâmicos. Na área de materiais metálicos, ele pode desenvolver ligas metálicas, garantir qualidade dessas ligas, assim como conformar as propriedades e destinar esses materiais. E os materiais poliméricos, o Engenheiro de Materiais pode atuar na indústria petroquímica, criando resinas, compostos de borracha e controlando a aplicação do material de acordo com as propriedades e o uso a que se destina. A Coordenação de Engenharia de Materiais tem buscado a cada ano, a cada semestre, formalizar mais e mais convênios com indústrias do Rio Grande do Norte e também fora do Estado, aumentando assim a empregabilidade e o número de estágios para os alunos do curso. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, juntamente com meu amigo Vanucci. Nós fomos os primeiros alunos do curso de Engenharia de Materiais a estagiar na Sarlomital Tubarão, no âmbito de um programa de parceria entre o curso e a Sarlomital. E eu gostaria de dizer que não poderíamos ter experiência melhor durante o nosso curso, uma vez que lá nós vemos em uma escala industrial multinacional aquilo que nós aprendemos nos livros. Então vale muito a pena aceitar esse desafio e aplicar para esses processos de estágio. Bom, o Grafitec me permitiu viver experiências únicas. Eu tive a oportunidade de conhecer a universidade francesa, a educação francesa, que é muito diferente da gente, a forma que eles pensam é bastante diferente. Eu vivi também um novo curso, no caso eu fui para o curso de Engenharia de Polímeros em Estrasburgo, que tem suas distinções do nosso curso de base, e isso foi muito enriquecedor. Assim como eu também tive a oportunidade de estagiar em uma multinacional francesa, exatamente trabalhando com aquilo que eu sempre sonhei, que era no desenvolvimento de materiais sustentáveis. Eu fiz muitos contatos e com certeza isso influenciou na minha vida profissional e nas minhas escolhas daqui para frente. O Engenheiro de Materiais pode atuar em diferentes setores da indústria. Um deles é o dos materiais para a indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. O Programa de Formação de Recursos Humanos da UFRN, juntamente com a Agência Nacional de Petróleo, ANP, oferece formação complementar para os engenheiros de materiais interessados nesta área. Vem estudar conosco o RH-32 Nanomat, nanotecnologia e novos materiais a serviço da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Esse rato, feito de um fio de liga níquel-titânio, pode ser deformado, mas quando aquecido nesse recipiente com água quente, ele retorna instantaneamente à forma original. Quer entender mais sobre isso e como ele pode ser aplicado em diversas aplicações, inclusive para salvar vidas? Acesse o trabalho do Tiago e venha fazer Engenharia de Materiais na UFRN. Te vejo na sala de aula. Legenda Adriana Zanotto